Olha aqui, do Marroquês Vai se falar do Marroquês Marroquês Lucas Bagueta, chouya 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 É sério Chouya Chouya Salaam alekou Salaam alekou Sete Sete Caralho Rapaz, o Marroquês não falar português E dançar funk Estamos juntos, caralho É isso, estamos juntos É nós velh, estamos juntos Mas é muito bom de Marroquês É muito bom de Marroquês Como de Marroquês? Choukran Carmenhaba Carmenhaba Quais são coisas? Choukran Uuuh Guerra Uuuh KANBRÍKUM Não, você vai dizer KANBRÍKUM KAN... KANBRÍKUM BRIKHAM Salaam alekoum Ch hesitante Quede quidão O cara tá com o zoom ali, ó. Agora está bem. Zoom, 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 zoom. Vamos. Vamos. Vamos.